Olha, vamos voltar a falar do Profis, que o Edson Neves está chegando agora para dar os detalhes. A gente sabe, né Edson, que o Profis, ele começa com 100% nos descontos em juros e multas, não tem desconto de imposto. Agora nós já estamos aí na casa dos 80%, né? Como é que o contribuinte londrinense pode aproveitar essa oportunidade? Exato, Fernando. O contribuinte, ele pode tanto entrar no site da Prefeitura de Londrina e fazer a sua adesão ao Profis de forma online, ou então se dirigir até o pátio da Secretaria de Fazenda, que fica ali no piso térreo da Prefeitura de Londrina. Então, ainda neste mês de outubro, para os pagamentos à vista, o desconto nos juros e na multa desses débitos tributários municipais é de 80%. Se o contribuinte, Fernando, quiser então parcelar até o final desse ano, o desconto cai para 70%. E se o contribuinte quiser parcelar até o final do ano que vem, esse desconto está de 40%. Então, hoje é o último dia para esses 80% de desconto nos juros e na multa para pagamento à vista. Já a partir de amanhã, Fernando, dia 1º de novembro, como é que vai ficar? O contribuinte que quiser pagar seus débitos tributários à vista, o desconto vai cair para 75%. Se pagar parcelado até o final do ano em duas vezes, aí 65% de desconto. E se o contribuinte quiser parcelar até o final do ano que vem, ou até metade do ano que vem, por exemplo, entrando ainda 2024, esse desconto será de 35%. O Profis até esse ano, até agora, esse final de mês de outubro, já teve mais de 32 mil adesões. O valor negociado total, Fernando, passa dos 112 milhões de reais e desse montante, cerca de 42 milhões e meio de reais já entraram nos cofres do município por meio dos pagamentos à vista. E aí